Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Matou primogênitos Deixando o país todo aflito Mas traz salvação para os justos Na hora que Deus decretou As casas marcadas com sangue O anjo da morte poupou O Egito chorou os seus filhos Porém Israel se alegrou O sangue do puro Cordeiro Aos seus protegeu e salvou Nós somos o novo Israel E em vós, ó Senhor, exultamos Com sangue de Cristo marcados No mal os ardes desprezamos Deus Santo faze-nos ser dignos Da glória do mundo que vem Possamos cantar vossa glória No céu para sempre Amém Salve o dia que é glória dos dias Feliz dia de Cristo vitória Dia pleno de eterna alegria O primeiro Luz divina brilhou Luz divina brilhou para os cegos Nela o Cristo triunfa do inferno Vence a morte reconciliando Terra e céus A sentença eterna do rei Tudo sob o pecado encerrou Para que na fraqueza brilhasse Maior graça Maior graça O poder e a ciência de Deus Misturaram rigor e clemência Quando o mundo já estava caindo Nos abismos Surge livre do reino da morte Quem o gênero humano restaura Reconduzem seus ombros A ovelha Ao redio Reina a paz entre os anjos e os homens E no mundo a total plenitude Ao Senhor triunfante convém Toda glória Mãe igreja Tua voz faça coro Harmonia da pátria celeste Prontem hoje Aleluia As de glória Os fiéis Triunfando no império da morte Triunfal alegria Gozemos Paz na terra e nos céus, alegria Assim seja Ó meu Deus e meu Senhor Como sois grande, de majestade e esplendor Vos revestis e de novo, pois Vos revolveis como no manto Aleluia Bendize, ó minha alma, ó Senhor Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande De majestade e esplendor Vos revestis e de luz Vos envolveis como no manto Estendeis qual uma tenda o firmamento Construís vosso palácio sobre as águas Nas nuvens vós fazeis o vosso carro Do vento caminhais por sobre as asas Dos ventos fazeis vossos mensageiros Do fogo e chama fazeis vossos servidores A terra vós firmastes em suas bases Ficará firme pelo século sem fim Os mares acobriam como um manto E as águas envolviam as montanhas Ante a vossa ameaça elas fugirão E tremerão ao ouvir vosso trovão Saltaram montes e desceram pelos vales Ao lugar que destinastes para elas Elas não passam dos limites Se fixastes E não voltam a cobrir de novo a terra Fazeis brotar em meio aos vales As nascentes Que passam serpeando entre as montanhas Dão de beber aos animais todos do campo E os da selva nelas matam sua sede As suas margens vêm morar os passarinhos Entre os ramos eles erguem o seu canto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O meu Deus e meu Senhor Como sois grande De majestade e esplendor Vos revestis E de novo, pois Vos revolveis Como no manto Aleluia O Senhor O Senhor Aleluia E o vinho Que alegra O coração Aleluia De vossa casa As montanhas E rigas Com vossos frutos saciais A terra inteira Fazes Fazes crescer os verdes pastos para o gado E as plantas que são úteis para o homem Para da terra Para da terra extrair o seu sustento E o vinho que alegra o coração O óleo que ilumina a sua face E o pão que revigora as suas forças As árvores do Senhor são bem viçosas E os cedros que no Líbano plantou As aves Ali fazem os céus ninhos E a cegonha faz a casa em suas copas Os altos montes são refúgio dos cabritos Os rochedos são abrigo das marmotas Para o tempo assinalar destes a lua E o sol conhece a hora de se pôr Estendeis a escuridão e vem a noite Logo as feras andam soltas na floresta Eis que rugem os leões buscando a presa E de Deus eles reclamam o seu sustento Quando o sol vai despontando se retiram E de novo vão deitar em suas tocas Então o homem sai para o trabalho Para a labuta que se estende até a tarde Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor tira da terra o alimento E o vinho que alerra o coração Aleluia Deus viu todas as coisas que fizeram E eram elas muito boas Aleluia Amém O Numerosas, ó Senhor, são vossas obras E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas Eis o mar tão espaçoso e tão imenso No qual se movem seres incontáveis Gigantescos animais e pequeninos Nele os navios vão seguindo as suas rotas E o monstro do oceano que criastes Nele vive e dentro dele se divertir Todos eles, ó Senhor, de vós esperam Que a seu tempo vós ideis o alimento Vós lhes dais o que comer e eles recolhem Vós abris a vossa mão e eles se fartam Se escondeis a vossa face e se apavoram Se tirais o seu respiro e eles perecem E voltam para o pódio onde vieram Enviais o vosso Espírito e renascem E da terra toda face renovais Que a glória do Senhor perdure sempre E alegre-se o Senhor em suas obras Ele olha para a terra, ela estremece Quando toca as montanhas lança um fogo Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida Salmo de ar para o meu Deus enquanto existo Hoje seja-lhe agradável o meu canto Pois o Senhor é minha grande alegria Desapareçam desta terra os pecadores E pereçam os perversos para sempre Bendize, ó minha alma, ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Deus viu todas as coisas que fizeram E eram elas muito boas E eram elas muito boas Aleluia Felizes, ó meu Deus Felizes vossos olhos porque vem E também vossos ouvidos porque ouvem Início do livro do profeta Amoz Palavras de Amoz que foi um pastor de Tequa Visão que teve sobre Israel no tempo de Osias, rei de Judá e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto Disse ele, o Senhor ruge desde Sião Faz ouvir sua voz desde Jerusalém Choram os campos dos pastores e seca o topo do Carmelo Assim fala o Senhor Pelos três crimes de Damasco, pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Pois eles esmagaram Galaade com carros de ferro Porei fogo na casa de Azael e o fogo queimará as asas de Ben-Hadad Quebrarei as trancas de Damasco e destruirei a população de Bisseat-Aven e os chefes de Beth-Eden O povo da Síria será deportado para aqui Diz o Senhor Assim fala o Senhor Pelos três crimes de Gaza, pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Pois eles deportaram inúmeros prisioneiros para fazê-los cativos em Edom E porei fogo nos muros de Gaza E o fogo queimará suas casas Destruirei a população de Azote e os chefes de Ascalon Voltarei minha mão contra Acarom E se acabarão os últimos filisteus Diz o Senhor Assim fala o Senhor Pelos três crimes de Tiro Pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Pois eles entregaram inúmeros prisioneiros a Edom E não se lembraram da aliança entre irmãos Porei fogo nos muros de Tiro E o fogo queimará suas casas Assim fala o Senhor Pelos três crimes de Edom Pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Pois ele perseguiu o irmão com a espada Tratou-o sem dó nem piedade Levou sua raiva ao excesso E guarda rancor para sempre Porei fogo em Temã E o fogo queimará as casas de Bosra Assim fala o Senhor Pelos três crimes dos filhos de Amon Pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Porque eles rasgaram os ventres das mulheres grávidas de Galaad Para aumentar seu território Vou por fogo nos muros de Rabá E o fogo queimará suas casas Em meio ao fragor da batalha Em meio ao turbilhão da tempestade O próprio rei deles irá para o cativeiro Junto com seus príncipes, diz o Senhor Assim fala o Senhor Pelos três crimes de Moab Pelos seus quatro crimes, não retirarei a palavra Pois eles queimaram os ossos do rei de Edom Até se reduzirem às cinzas Porei fogo em Moab E o fogo queimará a casa de Cariote Moab morrerá em meio à confusão Entre estrondos e sons de trombeta Expulsarei o juiz do meio deles E junto com ele Farei perecer todos os seus príncipes Diz o Senhor Deus sentou-se para sempre No seu trono Preparou o tribunal do julgamento Julgará o mundo inteiro com justiça E as nações há de julgar com equidade Diz-se ao Senhor O Senhor Deus há de rugir E de lá levantará a sua voz Julgará o mundo inteiro com justiça E as nações há de julgar com equidade Início da chamada carta de Barnabé Saúdo-vos na paz Filhos e filhas Em nome do Senhor que nos ama Por serem grandes e preciosas As liberalidades que Deus vos concedeu Mais que tudo e intensamente Me alegro por vos saber Felizes e esclarecidos Pois assim acolhestes a graça do dom espiritual Enxertada na alma Por isto ainda mais me felicito Com a esperança de ser salvo Ao ver realmente derramado sobre vós O Espírito vindo da copiosa fonte do Senhor Estou plenamente convencido e consciente De que ao falar convosco Vos ensinei muitas coisas Porque o Senhor me acompanhou No caminho da justiça E sinto-me fortemente impelido A amar-vos mais do que a minha vida Porque são grandes a fé e a caridade Que existem em vós pela esperança da vida Tendo em consideração que Se é de meu interesse por vossa causa Partilhar convosco algo do que recebi Será minha paga servir a tais pessoas Decidi então escrever-vos poucas palavras Para que, junto com a fé Tenhais perfeita ciência São três os preceitos do Senhor A esperança da vida Início e fim de nossa fé A justiça Início e fim do direito Caridade alegre e jovial Testemunho das obras de justiça Pelos profetas O Senhor fez-nos conhecer as coisas passadas As presentes E deu-nos saborear As primícias das futuras Ao vermos tudo acontecer por ordem Tal como falou Devemos nós, mais ricos e seguros Assimilar o seu temor Quanto a mim Quanto a mim Não como um mestre Mas como um de vós Mostrarei alguns poucos pontos Pelos quais vos alegrareis Nas circunstâncias atuais Nestes dias maus Ele mostra o seu poder Empenhemos-nos Empenhemos-nos, pois, de coração Em pescrutar Os mandamentos do Senhor Nossos auxiliares são o temor e a paciência Apoiam-nos a generosidade e a continência Que, aos olhos do Senhor Permanecem castas no convívio da sabedoria Inteligência, ciência e conhecimento Todos os profetas Nos revelaram Não terele necessidade De sacrifícios Nem de holocaustos Nem de oblações Dizendo Que tenho a ver com a multidão De vossos sacrifícios Diz o Senhor Estou farto de holocaustos De gordura dos cordeiros Não quero sangue de touros E de cabritos Mesmo que venhais à minha presença Quem exige isto de vossas mãos Não pisarei mais em meus átrios Trazeis oblações de farinha Será em vão O incenso me é abominável Vossos novilúnios e solenidades Não há suporto Nenhum ser se torna justo Pela prática da lei Mas pela fé em Jesus Cristo Nós também cremos em Cristo A fim de nos tornarmos justificados Pela fé Abraão creu no Senhor Isto foi qualificado Em seu favor como justiça Nós também cremos em Cristo A fim de nos tornarmos justificados Pela fé A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, eterno Pai Adora toda a terra A voz, cantamos Anjos Os céus e seus poderes Sois santo 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 Senhor Deus do Universo Proclamam A voz celebra o coro Glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas A nobre multidão E o luminoso exército Nos vossos santos martiriz A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai eterno Filho Nasceste de uma Virgem A fim de nos salvar Sofrendo vós a morte Da morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Dos céus do reino eterno Sentastes a direita De Deus do Pai da glória Nós cremos Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas Que vos imploram E se gloriam de vos ter Como criador e guia Restaurando para eles A vossa criação E conservando-a renovada Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém